É o momento mais importante, será a oportunidade relevante que ela própria vem fazer a sua defesa no contato com os senadores, que são os juízes e julgadores do processo de impeachment, que é um julgamento político sobre a presidência do Supremo Tribunal Federal, como determina os termos constitucionais em nosso país. Está sendo assegurada a ela desde o primeiro momento aqui no Senado Federal, que é a nossa casa, a ampla defesa a ela. Na comissão especial do impeachment foram mais de 200 horas. Portanto, essas testemunhas que estão aqui depondo já depuseram na comissão especial e por isso muitas pessoas estão repetindo as mesmas coisas. Mas é exatamente isso, o convencimento. No meu caso, que fiz parte dessa comissão especial, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do envolvimento. Nós não estamos julgando a biografia da presidente, não estamos julgando a honestidade dela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto